Música Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Wilter Ladir, eu sou de Minas Gerais. Eu sou empresário, empreendedor, aluno OZI e agora embaixador OZI. Eu estou dando um tempo nas minhas férias aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. A gente parte para empreender no vídeo, muitas vezes buscando mais liberdade, mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo e a gente acaba cometendo alguns erros, tá? E são determinantes para a gente continuar com sucesso ou não no mundo audiovisual. Quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado? Quais são as armadilhas que a gente cai quando a gente empreende? O primeiro é empreender sem planejamento. É a gente não ter um planejamento a curto, a médio e longo prazo. Nem planejamento de ações, nem planejamento financeiro. É importante lembrar que até eu me estabelecer como uma empresa, como um empresário no meio audiovisual, eu tenho que ter reservas que vão me sustentar ou sustentar o projeto até que eu consiga ter um retorno bacana. Não é porque agora eu sou empresário, porque eu sou meu próprio patrão, que eu vou fazer os meus horários. Quem determina o seu horário é o mercado. O mercado onde você vai estar atuando. Se você vai atuar com eventos, certamente você vai trabalhar de madrugada nos finais de semana. Se você vai trabalhar com comercial, certamente também existem clientes que vão poder gravar somente de noite. Outro ponto que você tem que determinar e tem que lembrar sempre é que quando você passa a ser uma empresa, você vai ter parte burocrática. Então você vai ter que cuidar dos seus impostos, das suas emissões de nota. Se você tiver funcionário, contratação, pagamento, folha de pagamento, contato com o contador, buscar fornecedores, pagar conta, movimentação financeira. Então você vai ter todo esse montante aí para tomar conta. A tendência da gente é investir em equipamento. Equipamento de qualidade, equipamento de ponta. E a gente às vezes esquece de investir principalmente em conhecimento. Não adianta eu ter equipamento de ponta se eu não tenho conhecimento suficiente para pegar esses equipamentos e explorar o máximo deles. Trabalhe todos os nichos do mercado até que você monte um portfólio disso e que futuramente você se dedique sim a um portfólio específico, a um nicho específico e daí você consiga trazer clientes e receitas suficientes para se manter. Outro ponto é entender o mercado, já que a gente falou de segmentação, de explorar e tal, é entender quais são as necessidades do mercado geral, o que o seu cliente busca, o que o seu cliente está querendo, entender isso é a receita de sucesso. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é com as promessas. Se eu fiz alguma promessa para o cliente ou para o fornecedor, eu tenho que cumprir essas promessas. Porque isso vai determinar também o meu sucesso na frente. Porque se eu começar a quebrar minhas promessas com os meus clientes ou com os meus fornecedores, eles vão parar de me procurar. E aí eu não vou ter receita para isso. Então é importante, sempre que eu prometer alguma coisa, seja prazo, seja formato, seja vídeo extra, qualquer coisa que eu prometer, eu estar cumprindo. Porque senão eu vou me queimar com essas pessoas e aí no futuro eu não vou ter trabalho. Então pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. E todo dia o embaixador vai estar falando com vocês a respeito de um assunto diferente. Até lá, siga a OZI, um abraço, até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho